De nada me impar, de nada me impar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Passou! Passou, na ilha de ti, de nada me impar De nada me impar, de nada me impar Passou, na ilha de ti, de nada me impar Passou, na ilha de ti Passou, na ilha de ti, de nada me impar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.